Seja bem-vindo ao canal Pet Feliz, no vídeo de hoje vamos falar sobre crise de bronquite em gatos. A bronquite em gatos nada mais é que a inflamação dos brônquios, ou seja, o mesmo que acontece com as pessoas. Entretanto, o tratamento precisa ser diferente e especial para os bichanos. Veja quando desconfiar que seu felino tem essa doença e como ele poderá ser tratado. Antes de continuarmos o vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esses. O que é bronquite em gatos? O sistema respiratório conta com estruturas chamadas de brônquios, que tem um papel muito importante, levar o ar da traqueia para os pulmões e fazer o processo inverso. Com isso, você já pode imaginar o quão importante eles são, correto? Ao ocorrer uma inflamação nos brônquios, ou seja, a bronquite felina, há uma grande produção de muco, que leva à tosse. Além disso, as paredes dos brônquios, irritadas, podem ficar edemaciadas. Quando tudo isso acontece, fica difícil tanto para o ar chegar até aos pulmões, quanto para sair deles, ou seja, a bronquite do gato prejudica a respiração. O que causa bronquite em gatos? Mesmo que o gato com bronquite seja avaliado, nem sempre é possível determinar a origem da doença. Quando isso acontece, chama-se bronquite idiopática. Entretanto, ela também pode ser desencadeada por fatores, como, por exemplo. Alergia. Irritação da via respiratória pela aspiração de fumaça, inclusive a de cigarro, poeiras, entre outros. Infecção bacteriana ou fúngica. Parasitas pulmonares ou dirofilariose. Além disso, pode acontecer a bronquite crônica em gatos, quando a duração é maior que dois meses e gera sequelas nas vias aéreas. Sinais clínicos de bronquite em gatos. A tosse costuma ser o sinal mais perceptível ao tutor. Entretanto, essa é uma manifestação clínica comum a diversas doenças, ou seja, não é porque o seu felino está tossindo que é um caso de bronquite em gatos. A tosse pode ser constante, cíclica ou sazonal. Além disso, a dificuldade para respirar pode ser percebida pelo tutor. Muitas vezes, devido à tosse, o animal passa a ter ânsia de vômito e até a vomitar. Em alguns casos, a respiração rápida pode ser notada, como forma do organismo tentar suprir a deficiência de oxigênio, que acontece por causa da dificuldade de o ar passar pelos brônquios. Já em outros casos são observados movimentos expiratórios prolongados com ruídos. A cianose e mucosas arrocheadas devido à mau oxigenação pode ser observada em casos graves. Nesses animais também pode ser notada a respiração com a boca aberta. Em suma, são sinais que podem ser percebidos nos casos de bronquite em gatos. Tosse intensa e seca. Perda de peso. Febre. Produção de muco e respiração ruidosa. Vômito. Dificuldade para respirar. Intolerância a exercícios e até a brincadeiras. Letargia. Angústia respiratória e síncope devido a um possível colapso traquial. Anorexia. O histórico de tosse crônica aliado ao exame clínico ajudam na definição do diagnóstico. Para descartar outras doenças com sinais semelhantes asma, neumonia, tumor em pulmão, entre outras, alguns exames podem ser solicitados. Dentre eles. Dentre eles. Dificações. 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 Com o odor forte, reforma na casa, que possa ter levantado poeira, entre outros, também podem estar ligados ao quadro. Isso é importante para ajudar a definir como tratar bronquite em gatos. Pois, quando o fator desencadente é identificado, será preciso evitar que o animal seja exposto a ele. Além disso, antitucígenos, corticoides, mucolíticos e inalação costumam ser usados. Entretanto, o protocolo pode variar muito, de acordo com a origem da bronquite em gato. Espero que você tenha gostado do vídeo e se ainda não for um inscrito aqui do canal, já corre se inscreve e deixa aquele joinha para receber mais vídeos como esses.